Está tramitando na Câmara de Angra uma proposta do Executivo para que seja criado um Conselho Municipal do Esporte. Vou conversar agora com o vereador Jorginho Brum, que tem um trabalho voltado para as atividades esportivas no município. Vereador, queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse Conselho e de que forma que esse Conselho vai poder trabalhar para poder dinamizar os recursos que vão para as diferentes atividades esportivas na cidade. Igor, a gente saúda todos os telespectadores da TV Câmara que estão nos assistindo. A criação desse Conselho Municipal do Esporte é um passo importante para a gente viabilizar a criação de um fundo municipal de esporte para que esse fundo receba outros recursos que não sejam só recursos vindos do Executivo. Isso é um passo para a gente ajudar a fortalecer o esporte na cidade. A criação desse Conselho Municipal do Esporte não mor�u dinheiro no município de Dinner